Abertura Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Filha, fale uma informação. Relatório de monitorização do Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste identifica com o novo processo do vacina na B e implementa o Ministério do Saúde durante a aula efetiva. A primeira companhia da declaração é o diretor-executivo Fontil, Daniel Santos do Carmo. Primeiro. Segundo. E o centro-saúde de Fatululi, município de Cova-Lima, a comunidade votou a carácter de vacina, mas a vacina na B e implementa. Fontil questiona a capacidade do Governo União. Não, Fontil conclui que é o Ministério do Saúde desorganizado em termos de manejo de distribuição de vacina no território nacional. Também é a comunidade que a carácter de vacina, vacina na B e implementa. O Ministério do Saúde organiza o pagamento para o pessoal da B e implementa o serviço que estão ali na frente. E a partir da B e implementa o pessoal da saúde da B e implementa o serviço para a população da B e implementa a vacina. Cinco, vacina é a sãmes hotona. Equipamento, equipa reta a informação dos sãmes que a gente tem que ir a ter uma abrião de uma maneira que o pessoal da B e implementa o monitoramento. E não é tudo que o Ministério do Saúde se dá zero de dia, fatem para a vacina, e a sãmes cá, ou vacina mais lá e a dunha. Também é vacina mágo, também é distribuída a sãmes hotona para a comunidade. Será que isso é terreno, como dá-lhe a cara com a vacina? Vai ver vacina lá. Então, nenhum problema é a NB.